Envolvido que nada, eu tô com a fit dance. Pois é, rapaziada, gravei mais uma. Com fit dance, aproveita pra se inscrever no canal e vem com o gigante, porque aqui a gente mete e dança. Nelson da Fit Dance. Envolvido que nada, a tropa é inteligente e veste firme nas mulheres que se envolvem com a gente. Sou gigante desse mudão e a certeza é concreta Foi papai que me ensinou a ficar com todas elas. Na balada eu tiro onda, Jack e Daniels na mesa Pra as mulheres tem xandom e o balde cheio de cerveja. Quanto mais louca ela fica, mais ela me quer Se for pra morrer o dia que seja de mulher Ou pra morena que senta com a viola que quebra Com a lorinha que senta devagar e sem pressa E ou? E ou? E ou? Com a viola que quebra Com a lorinha que senta devagar e sem pressa E ou? 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 Foi papai que me ensinou a ficar com todas elas Na balada eu tiro onda, Jack e Daniels na mesa Pra as mulheres tem xandom e o balde cheio de cerveja Quanto mais louca elas fica, mais ela me quer Se for pra morrer o dia que seja de mulher Ou pra morena que senta com a viola que quebra Com a lorinha que senta devagar e sem pressa Pra morena que senta com a viola que quebra Com a lorinha que senta devagar e sem pressa Ou pra morena que senta com a viola que quebra Com a lorinha que senta devagar e sem pressa Pra morena que senta com a viola que quebra Com a lorinha que senta devagar e sem pressa Léo Santana MC Charles Salvador São Paulo É nóis